O mundo não gira, rapaz, ele capota! Você tem que ver Israel Rodolfo lá na Fátima Bernardes Que delícia ver aquela cara de são, saia da Fátima, né? Roda a vinheta aí que eu vou explicar tudo isso pra vocês Música Aô, trem, manito, bom? Eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí no vídeo Vocês estão gostando muito dos vídeos diários Lembrando que hoje vai sair dois vídeos aqui especiais pra vocês Então já se inscreve no canal aqui Tá saindo vídeo toda hora pra vocês Hoje vamos continuar na saga Rodolfo Ele que saiu do Big Brother Brasil Escolachado por vários apresentadores da Globo Tiago Leifer, a Fátima Bernardes Eu vou mostrar o que a Fátima Bernardes fez com o Rodolfo Naquela semana de eliminação Ele foi agora no Domingano Faustão Ana Maria Braga E a gente continua aí com as notícias do Rodolfo Primeiramente, tem que parabenizar a dupla Isaia e Rodolfo Eles estão com a música top 28 Das músicas mais reproduzidas no mundo Então tem que respeitar a música sertaneja E a dupla Israel e Rodolfo Sucesso Batom de Cereja Eles foram hoje lá na Fátima Bernardes, né? Eles estão fazendo esse circuito na Globo Eles estão indo em vários programas na Globo aí Aquela gestão de crise que a Globo faz, né? Eles queimam o artista e depois eles têm que usar a sua programação Recuperar, podemos dizer, a imagem do artista Mas antes de mostrar o que aconteceu hoje lá na Fátima Eu tenho que relembrar dois pontos principais que aconteceu na Fátima Bernardes Pra quem não lembra, duas semanas atrás Ela fez um programa inteiro só pra falar sobre a fala do Rodolfo E naquele dia subiu uma tag chamada Rodolfo merece respeito Por quê? Muita gente tava falando sobre este momento aqui Que a Fátima Bernardes aplaudiu um convidado lá do programa dela Que falou que se fosse ele, ele daria uma voadora de dois pés no peito do Rodolfo Confere essa parte aí Se eu fosse ele, eu chegava agora com os dois pés no peito do Rodolfo Obviamente, segurado, gente, pelo amor de Deus Já tá bloqueado há bastante tempo Eu faço questão Eu adorei isso Porque ver o VT com as pessoas em casa Outra parte foi esse Benedito Que falou que se fosse outra pessoa no lugar do João Daria uma cadeirada na cabeça do Rodolfo Sempre Porque muitas pessoas no lugar dele Pegariam uma cadeira Iriam ter dado uma cadeirada na cabeça do Rodolfo Mas ele soube E aí, com a confirmação do Israel Rodolfo indo no encontro hoje Todo mundo ficou revoltado, né Porque a Fátima, ela usou um programa inteiro pra atacar o Rodolfo E depois convida os meninos pra usar a audiência deles Já que eles estão em alta aí, né Nas músicas e tudo mais Mas que sabor, né Olha a cara da Fátima Quando ela entregou três livros pro Rodolfo Aprender o que é racismo Aí falou assim Não, não tem mais espaço Agora a gente vai Eu sei que você recebeu uns livros que eu te mandei, né, Rodolfo? Recebi, olha aqui pra você ver, ó Vou ler tudinho Olha só, eu trouxe Aí eu mandei pra você Esse aqui eu tô com os meus Esses livros São alguns, né Dos livros que me ajudaram Me ajudam e ajudam muita gente a refletir Esse que é o Pequeno Manual Antirracista Da Djamila Ribeiro Que, ó, pra você ter uma ideia Sim Eu leio, eu vejo, ó Mostra aqui pertinho, por favor E eu marco coisas que eu Que me chamam a atenção Pra eu depois refletir Esse quarto de despejo É um livro de uma De uma Escrito no fim da década de 50 Por uma favelada Uma mulher que era uma catadora de papel E que foi publicada em mais de 13 línguas Em que ela mostra Ela fala assim Eu tô lutando pela segunda abolição Dos escravos Que é a luta que eu faço diariamente Contra a fome Porque os negros foram libertados Entre aspas Aí sim, entre aspas Mas não receberam nenhum tipo de suporte Pra ser livre Não sabiam Não tinham como continuar a vida aqui, né E esse Torturado Que é um livro agora recente Premiadíssimo Também, entre outras coisas Mostra como as pessoas Exatamente isso Como a dita abolição da escravatura Não deu a liberdade a ninguém Muito pelo contrário Continua uma exploração Uma crueldade, exatamente É, e assim Eu leio e marco mesmo E reflito e penso E no meu dia a dia faço isso E todos nós precisamos fazer isso Por um mundo mais justo Né, por um mundo mais legal Ó, Fátima Algumas das pessoas que eu mais amo Na minha vida E tanto da minha família Quanto de amigos São negros É, tem o maior orgulho De ter muitos amigos Você entendeu? Não tem distinção De cor de pele De situação financeira, sabe? E a gente vai aprender Detesto esse negócio A gente vai aprender muito também Com esses livros Que foi uma coisa Que foi falada muito, Fátima Que hoje em dia A informação está aí A internet está aí A gente é artista A gente tem que saber Dessas coisas Mas isso não foi discutido Por muita gente Muita gente não teve essa informação A gente não discutiu isso em casa Tem muita gente A gente é de escola pública A gente estudou em escola pública A vida inteira Não foi discutido isso Nas escolas O que é um erro O que é um erro Então é um erro E essas informações São muito importantes Aliás, na escola Talvez fosse Naquela época Um dos lugares De mais práticas De bullying e racismo Com certeza E ainda é Exatamente Foi muito importante Para a gente aprender Para a gente aprender E ensinar também E contribuir De alguma forma Exatamente Porque nos dias de hoje Aquilo que a gente fala Não basta mais a gente Ter amigos Ou a gente conviver E trabalhar A gente tem que ajudar Estar junto nessa luta Sabendo o que eles precisam Para que a gente possa De alguma maneira Colaborar E a gente colabora A gente não fazendo mais Pelo menos a nossa parte E recriminando aquele colega Que manda aquela piadinha No grupo de WhatsApp Ou quase qualquer coisa E fala Foi legal o Israel Rebater ali também Entrar na discussão Podemos dizer Sobre esse momento do João Tem que parabenizar o Israel Eu acredito que ao mesmo tempo Que o Rodolfo pediu desculpas Em relação ao João A Fátima tinha que pedir desculpas Ali Não custava nada Pedir desculpas para o Rodolfo Por aquele programa Daquele linchamento virtual Que aconteceu com o Rodolfo No programa da senhorita Fátima Bernardes Não é verdade? Mas o sabor da vitória mesmo Veio quando a Fátima Dançou a música Batom de Cereja A cara nem tremeu Da querida Ela dançou lá A gente tava aqui Sorte Curtindo porque É o sabor da vitória O mundo não gira Ele capota Rapaz Já sei Como é que é Canta aí pra mim O paredão Pra eu poder fazer Enquanto o som do paredão toca Fica de pé Vai lá Fátima Eu dou apoio Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Agora eu vou ler alguns comentários Das pessoas Falando sobre A participação lá do Israel Rodolfo E da posição da Fátima Como essa Fátima é chata Misericórdia Ali nem falou Vinícius Neres A Fátima esculachou tanto o Rodolfo Foi cancelada no lugar dele E agora ele tá no programa dela Esse mundo não gira Não Ele capota Como eu falei pra vocês A cara da Fátima nem queima Até dançando tá agora Piada Até dancinha teve Hein dona Fátima Deitou pro sucesso de Israel Rodolfo Fátima Bernardes Não gostava do seu trabalho Nem na bancada do Jornal Nacional Nunca dei bop pra esse programa Mais ou menos Que você apresenta hoje Hoje tô assistindo por causa dos meninos Mudem essa pauta A participação do Rodolfo Vai se resumir a isso No caso falando sobre O acontecimento com o João Fátima tendo que dançar A música Batom de Cereja Que sabor O programa da Fátima Tacou o pau no Rodolfo Há duas semanas E agora Convidou o próprio Pra mover Pra promover a música dele Globo e Fátima Tombados pelo sucesso Do Israel Rodolfo A Globo nem disfarça Marina Mendonça Na Ana Maria E Rodolfo na Fátima Ai 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 Eu achei um gesto muito bacana Da Fátima Em mandar livros pro Rodolfo Sobre o racismo É assim que se ensina E não expondo ao ridículo E incitando a violência Como já aconteceu No programa dela Várias vezes Meu irmão falando Que o Rodolfo Só foi no programa Pra mostrar o trabalho dele Mesmo porque O que a Fátima fez Aqui fora com ele Foi ridículo E se não fosse por isso Ele nem deveria ir Amo que o sofá Pensa assim E aí turma O que vocês acharam Sobre a participação Do Israel Rodolfo Na Fátima Bernardes Deixa o dedo no like Comenta aí abaixo Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos E aí Obrigado.